Música Eu peço licença então para fazer uma coisa aqui Eu nunca na minha vida disputei espaço no palco Acho que palco, mesa, altar, cama São a mesma coisa É muito ruim estar sozinho Num palco, numa mesa, na cama E ninguém casa sozinho num altar A verdade é essa Palco é para isso, é para ser dividido Vocês vêm com fome de música Eu fico feliz, eu acho que tem muitos brasileiros aqui presentes E agradeço a presença dos brasileiros Mas também agradeço a presença dos argentinos Que aproveitam esse momento, essa oportunidade Para a gente se unir Brasil e Argentina são tão próximos Mas ao mesmo tempo, às vezes Parece a um brasileiro Que a Argentina é mais distante que o Japão E parece a um argentino Que o Brasil é mais distante que o Japão Não pode ser assim A gente tem que preservar nossas culturas Mas temos que conviver mais Eu, com 62 anos Essa é a segunda vez que eu vim a Argentina Isso não é motivo de alegria Estar aqui com saúde, junto com todos vocês Mas eu poderia ter vindo mais vezes Eu já fui 55 vezes à Itália Poderia ter vindo 55 vezes Senhores, gostam de fazer da antiga vergonha Gosta de passear, de chapéu sombria Como alguém fugiu de um camadinho Sim, assim, no balanço da cadeira de banho Gosta de dançar seu redor de mim Como alguém parece que adivinha Será que ela quer casar? Será que eu vou casar com ela? Como ela será que vai ser uma capela De casa de adorinha Princesinha Moçando junto de amor da garochinha Gosta de brincar Gosta de brincar De fato a matrinha Como quem quer ser minha raiz Sim, amor, sim Com seu brinco e seu colar Tiago Maria Gosta de brincar Gosta de brincar Da casa vizinha Como quem quer ser minha raiz Como quem me quer me acompanhar Como quem me quer me acompanhar Será que eu vou subir no altar? Será que eu irei nos braços de mim Será que vai ser essa donceira Amor se torne a minha Se eu lhe Obrigado.